Olá, eu sou Felipe Mendonça e esse é o canal Sem Gravata. Aqui no Sem Gravata a gente fala um pouco de atualidade, sempre chamando especialistas para trazer a informação para vocês da melhor forma possível. Pois bem, hoje eu pedi para o meu amigo Lucas, do Moral Científico, que ele desse dicas de como o condomínio pode cuidar para que os seus moradores e visitantes não se contaminem com o Covid. E enquanto ele informa vocês sobre quais são os cuidados que o condomínio deve tomar, eu vou fazer a parte jurídica, vamos trabalhar aqui o que importa juridicamente a respeito disso. O primeiro ponto que nós temos que lembrar é que dentro de uma relação de condomínio, a lógica é que o ônus devem ser sempre divididos entre todos os moradores. Ou seja, quando um morador tem um prejuízo que é por responsabilidade do condomínio, todos os demais condôminos têm que dividir esse ônus. Assim como se eventualmente um visitante é prejudicado pelo condomínio, e o condomínio tem que indenizar esse visitante, todos acabam pagando a conta. Então, levem essa informação para o síndico, que o síndico precisa tomar cuidados com o Covid. Primeiro, isso nasce de algo que é até meio óbvio dentro da relação de vizinhança, em que o condomínio tem que se preocupar com a saúde de todos. Isso está na lei. Nós temos lá no artigo 1336, inciso 4 do Código Civil, o dever de cuidar da saúde de todos que estão ali no condomínio. Então, o próprio condomínio já tem esse dever de cuidar da saúde, e evidentemente o condomínio em si também tem. E é uma responsabilidade do síndico zelar para que todos dentro do condomínio tenham ali a melhor convivência possível e contratar os serviços que forem necessários para o bem-estar do condomínio. Quando nós temos essa relação jurídica, nós temos então uma importância de fazer com que os cuidados com a saúde sejam feitos através de especialistas. Por isso que eu combinei com o Lucas para que ele gravasse a parte científica da biologia que explica o porquê, o como cuidar do condomínio, enquanto eu cuido das questões jurídicas. Então eu vou colocar o link aqui embaixo do vídeo do Lucas, mas já antecipo algumas questões que devem ser cuidadas. O primeiro ponto importante é que as reuniões de condomínio não devem ser presenciais nesse período. Nós podemos fazer as reuniões hoje via internet. Então essa é uma das atitudes que o condomínio tem que tomar para evitar o contágio. Temos que impedir também o contágio em áreas comuns, então restringir acesso à piscina, academia, salão de jogos, etc. Isso é necessário. Desinfetar e tudo mais, o Lucas vai explicar como que deve ser feito para garantir a boa higienização de todas as áreas. E tem que se estabelecer multa aos condôminos que não cumprem as restrições que são impostas. Dentro da prestação de serviço, é importante o síndico buscar por profissionais da área para que realmente tenha ali, dentro das características do condomínio, todos os cuidados necessários. Tomem cuidado com os elevadores também, lembrando que o elevador é uma área fechada e, como o Lucas vai explicar, o vírus fica ali dentro por um bom tempo. Então a higienização também é importante. Certo? E não se esqueçam que dentro do direito existe a lógica de que aquele que causar prejuízo tem que ressarcir o dano. Então, portanto, evitem a possibilidade de ter que indenizar alguém. Bom, se curtiram esse vídeo, dê o joinha aqui, compartilhem, se inscrevam no canal, vão lá para o Moral Científico, assistam o vídeo do Lucas e se inscrevam também no canal dele. Forte abraço, até mais, tchau!